Será realizado em Brasília, entre os dias 5 e 7 de novembro, a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O objetivo dessa conferência, cujo tema é Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo por um Brasil Afirmativo, é avançar na consolidação das políticas de ação afirmativa que vêm sendo implementadas no Brasil. Nesse momento, o nosso grande desafio é fazer com que a sociedade brasileira possa ter a dimensão dos avanços e das conquistas que foram produzidas pela junção das políticas universais com as políticas afirmativas. O tema Democracia e Desenvolvimento nos dá a oportunidade de perceber a contribuição da população negra, não apenas como uma contribuição restrita aos temas tradicionais, como também perceber essa contribuição como um elemento indispensável para que o Brasil possa se consolidar como um país democrático desenvolvido e que essa democracia e esse desenvolvimento seja inclusivo e contemple a todos os brasileiros e brasileiros. Terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial Saiba mais em iiconapir.sepir.gov.br